Olá, meus irmãos. Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. Eu espero que seja algo relevante para cada um dos nossos corações e que esses pequenos comentários possam servir para fazer com que a fé de cada um de nós possa crescer. Nós cremos na doutrina da predestinação, que cada um de nós veio ao mundo como a semente no coração. Essa semente é a palavra que Deus colocou ali dentro para ser manifestada a seu tempo de acordo com o plano predestinado que Deus teve no princípio ou desde antes da fundação do mundo, melhor dizendo, para cada um de nós. Isso está expressado de maneira muito poética, muito profética e muito esclarecedora no Salmo 139, para mostrar como que cada crente já estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Isso mostra que somente o eleito receberá o batismo com o Espírito Santo e Deus tem um pacto com a semente eleita, de acordo com Hebreus 8, de acordo com Hebreus 10, que é escrever a palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Nós temos uma prefigura disso, quando Deus escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra os 10 mandamentos e depois ordenou que Moisés colocasse essas tábuas de pedra dentro da arca, atrás do véu. Veja, esta arca está representando o nosso coração. Ele fez aquilo, mas nunca disse qual que era de fato a sua real intenção. Mas hoje nós temos um entendimento para mostrar que foi o próprio dedo dele que escreveu nas tábuas de pedra. Então aqui, no Novo Testamento, debaixo do pacto de sangue, pela promessa aos eleitos, o próprio dedo de Deus escreveria em nosso coração a sua palavra. E ele acrescenta, eu mesmo farei com que vocês andem em meus caminhos. Eu ensinarei a palavra a cada um de vós. Isso é graça. Isso é graça. Isso não serve para quem não tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. Serve apenas para a semente eleita. Por consequente, a evidência de se ter o Espírito Santo é ter a palavra para o dia, para a era. A palavra predestinada, escrita nas tábuas do coração, pela revelação. Por isso, ele estabeleceu tudo debaixo da fé. Pela fé. E fé é a revelação. Veja, é o professor, é o mestre interior que abre o nosso entendimento. E ao fazer isso, ele está escrevendo, ensinando e imprimindo em nossos corações a verdade da palavra. Então temos o Salmo 139, a partir do versículo 14, onde Davi, sendo um profeta, ele captou os pensamentos de Deus e ele expressou o mistério da sua própria vida. Ele captou, veja, o mistério que envolvia a sua existência. De onde ele veio? Qual o propósito para o qual ele foi colocado aqui na Terra? Veja, e o que seria em sua jornada terrena e qual seria o seu destino eterno? Ele captou o mistério que ele estava na mente de Deus. Ele captou o mistério quando Deus lhe mostrou qual o motivo pelo qual ele nasceu na família de Jessé para ser um pastor. Um tipo perfeito de Cristo, que foi tirado do curral e foi levado ao trono da majestade. Veja, em sua vida, ele estava vivendo o mistério da vida de Cristo. Não era a sua própria vida, mas era a vida de Cristo. Veja, e ele viu o seu futuro eterno. Ele viu a sua vida redimida e viu a sua vida eterna. Veja, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ele captou o mistério. Veja, por que ele nasceu? Por que ele tinha certa característica? Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Ele captou o mistério de que ele tinha sido desenhado. Veja, de acordo com o projeto que Deus tinha em sua mente. O mistério, veja, que seria revelado em sua própria vida. O mesmo está acontecendo com cada um de nós, nesse tema presente, que estamos descobrindo de onde viemos. Veja, para o que estamos aqui na Terra? Qual o mistério de nossa jornada aqui na Terra e qual o nosso destino eterno? Veja, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos. Desculpa, os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da Terra. Ele estava captando o mistério de que ele tinha sido desenhado por Deus desde o vento da sua mãe para ser quem ele era. Veja, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Veja, ele estava na mente de Deus. Deus viu ele, viu o seu nascimento, viu toda a sua vida, viu o seu futuro. Veja, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais nem ainda uma delas havia. Veja, ele captou que cada dia de sua vida era um desenrolar de um mistério que estava na mente de Deus. Cada dia ele ia vendo que os acontecimentos em sua vida, veja, tudo estava contribuindo para o bem e tudo era um projeto na mente de Deus. Veja, ele sabia da predestinação. Veja, e com preciosa missão, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Ele estava expressando o que Jó disse. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Porque primeiro Deus pensa, depois ele fala. Deus não está aprendendo. Deus não tem um novo pensamento. Quando ele pensa, aquilo é para sempre. E a seu tempo ele fala a palavra. E ela é executada de acordo com sua ordem. Veja, a palavra de Deus não pode voltar vazia. Ela se cumpre exatamente da forma que Deus tinha planejado. Veja, e com preciosa missão, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria o maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ele sabia da predestinação. Ele sabia que sua vida era um mistério, primeiro na mente de Deus. E aquilo foi esboçado na mente de Deus. E aquilo se cumpriu exatamente da forma que Deus tinha planejado. A ponto de que Jesus é chamado de o filho de Davi. Porque na própria vida de Davi se desenrolou o mistério de Cristo. Isso dá uma ideia de que o eleito estava em seus pensamentos. E os pensamentos de Deus são eternos. E essa é a classe de gente que ouvirá a palavra e receberá a verdade para o seu dia. Na mensagem aérea de Esmir, na página 128 a seguir, citando esse mistério. Veja em Gálatas 3,16. E depois Gálatas 3,29. Falando sobre o mistério da predestinação e o mistério dos pensamentos eternos de Deus. Diz o profeta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Veja, a semente real. Veja, o judeu não é aquele que está lá na Palestina. O judeu é o predestinado. É o filho de Deus, o eleito. Que tem a mesma fé de Abraão. Veja, não diz e as posteridades. Como falando de muitas, mas como de um só. Quem é esse? Um só. Quem é esse? O eleito. O predestinado é a posteridade. Veja, e a tua posteridade que é Cristo. Por isso você estava em Cristo desde antes da fundação do mundo. E porque você está em Cristo, você é a igreja de Cristo. Você é carne de sua carne, osso de seus ossos. Agora Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então veja, você recebeu o evangelho, você foi redimido, você foi batizado com o Espírito Santo. E ao receber o batismo com o Espírito Santo, desprovou que você era uma semente eleita. Agora, de acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob esta designação. Por quanto diz, Abraão, isso eu citando Gálatas 4, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la. Porque em Gálatas 3, ele identificou a posteridade singular com Jesus e inclui os filhos descendentes como filhos da promessa. E a promessa como tendo a ver com eleição ou a escolha de Deus. Veja, diz o profeta, e isso é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real, são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Como Davi expressa no Salmo 139. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus. Embora não expressa até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Por isso foram sete eras. Em cada era houve um mensageiro e houve uma igreja eleita ao redor desse mensageiro que pôde receber a mensagem do dia e por conseguinte receber o Espírito Santo. Esta é uma grande revelação dentro da Bíblia. São sete dias na semana, são sete eras da igreja, veja, são sete castiçais, sete lâmpadas, sete olhos, sete espíritos. Veja. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. E é bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veja. Foi predestinada nele. Venho da mesma fonte. Veja, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora é num corpo, um corpo de muitos membros. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Então, assim como Logos, São João capítulo 1, Gênesis 1, eterno foi manifesto no Filho e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne e por isso ganhou o título de Filho, assim também nós, eternos em seus pensamentos. Veja, na nossa vez, nós tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne e aqueles pensamentos eternos agora manifestos na carne, são os filhos de Deus, assim como somos chamados. Para concluir, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. Veja, a razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente, no que não é semente não há nada para ser vivificado. Ou seja, no que não tem uma semente eleita no coração, a chuva, o Espírito Santo não tem nada para trazer a vida. Mas o eleito que tem uma semente, quando o avivamento, quando a palavra é revelada, o nosso avivamento hoje é a terceira etapa, são os misteriosos sete trovões que vieram revelar a descida do anjo forte, Jesus Cristo, para agora entrar nesse corpo e manifestar a palavra prometida para hoje como foi naquele dia. Irmão, são esses os que receberão o Espírito Santo, não serão marcados com a marca da besta, não terão os seus ouvidos furados, não serão vagabundos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor e darão o seu fruto na estação própria. Deus te abençoe. Espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.